Alô, alô rapaziada, eu sou o Rogério Lencar, coordenador da Rede Mais Nova 93.9 de Vila Flores. Estou aqui para dar um depoimento da loucura total que vai ser o show do Guri de Uruguaiana. Vai superar em público até mesmo o show do Paralamas do Sucesso. Hoje, 4 horas da tarde, não tinha mais ingresso antecipado. A lotação está esgotada, não tem mais ingresso uma hora antes do show. Agora, para você ter uma ideia, a gente vai dar um giro lá por dentro do ginásio, onde daqui a pouco o Guri de Uruguaiana vai se apresentar. Vem comigo, vamos lá. Essa aqui é a entrada principal onde vai acontecer o show. Vem com a gente. Você vai ter uma atenção do que vai acontecer lá dentro e do que vai ser o público. O público provavelmente vai ser superior ao do Paralamas do Sucesso. Uma coisa louca mesmo. O que o pessoal espera, o que está funcionando, o show de público. Hoje, empatendo a expectativa com o show do Guri de Uruguaiana. Vem para a corte, você vai ver o público. O que vai ser o show do Guri de Uruguaiana. Rotação esgotada, promoção da rede mais nova. Parabéns ao Guri de Uruguaiana, sucesso total. Isso é só o começo. Valeu!